Um lançamento Disney DVD em edição especial. Um bravo guerreiro. Vou te proteger. Uma linda princesa. Sou a princesa Ilone. Um imperador cruel. O caldeiro negro será meu. E um caldeirão mágico. Mas se o rei de Chifres aí encontrar nada, poderia derrotá-lo. Que contém a chave para salvar um mundo místico. O caldeirão mágico. Lançamento Disney DVD em edição especial. Se destruímos o caldeirão, isso tem que deter o rei de Chifres. Onde é que está? Um novo jogo. Cenas inéditas e muito mais. Se eu não destruir o caldeirão, estamos perdidos. Caraca! Edição especial do clássico Walt Disney. O caldeirão mágico. Em Disney DVD. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL